Pinheiro está em crescimento. A princesa completa 166 anos de história e, claro, não poderia passar em branco. A Praça José Sarney foi o ponto de encontro para a comemoração e se tornou pequena para a multidão que foi prestigiar o aniversário. Uma alegria muito grande a gente poder comemorar o aniversário da nossa cidade depois de dois anos de pandemia e ver que a praça está lotada, o público realmente veio para festejar e comemorar. E Pinheiro merece, todos nós merecemos. Esse povo que está aqui doido para curtir merecia também essa plataforma maravilhosa e totalmente liberada. Fico muito satisfeito, muito feliz, porque saber que nosso trabalho, que nós executamos durante dois anos de pandemia, hoje nós estamos aqui proporcionando para o povo de Pinheiro, e não só Pinheiro, como a região e toda da Baixada, está satisfeito por esse grande evento. Eu estou me sentindo como se fosse um carnaval que nós passamos dois anos sem ter e hoje essa quantidade de pessoas na nossa cidade é incalculável e é só alegria. Acredito que todos nós estamos em êxito por causa desse momento que estamos vivendo hoje. No céu, uma chuva de fogos para comemorar a chegada dos 166 anos de Pinheiro. O prefeito Luciano Genésio destaca no palco, após os parabéns, os avanços da cidade e os que ainda estão por vir. Desenvolvimento esse que só traz benefícios para os pinheirenses. Os últimos dois anos foram de muita dificuldade, pandemia bateu na porta, não só dos brasileiros, mas do mundo em geral. E hoje retornar com esse público maravilhoso, voltando a fazer o que a gente gosta, quer viver. Significa isso para mim um marco muito forte. Até porque lá atrás apostamos nas vacinas e a vacina deu um efeito positivo. Hoje não tem sequer um caso de covid em leitos hospitalares no nosso município. Então isso nos proporcionou para esse grande evento e dizer que nós estamos normalizando a nossa vida, economicamente, pessoalmente e acima de tudo, olhando que esse país pode crescer cada vez mais. E eu, como prefeito de Pinheiro, como gestor, graças a Deus pode dizer que o nosso município tem avançado. É um momento de muita felicidade, porque essa história é minha, sombinha, a história de Dedeco Mendes, a história de Pico Obato, de todos os prefeitos que passaram por aqui. Então esse momento é de maior grande importância. E eu vejo, nesse momento que eu vejo, meu filho sendo um grande gestor, abrindo a porta de Pinheiro para o futuro, desenvolvimento social, saúde, educação, muito trabalho. E o Pinheiro hoje é uma cidade reconhecida pela gestão de Luciano. Para mim é um motivo de orgulho, é um motivo de alegria. DJs e bandas fizeram a alegria da noite, o esquenta para o show principal de Tarciso do Acordeon, que pela segunda vez vem para Pinheiro e diz que é uma grande alegria fazer parte dessa comemoração. Primeiramente, queria agradecer ao meu Maranhão mais uma vez pelo carinho especial hoje a Pinheiro, essa cidade que eu volto pela segunda vez. Estou muito feliz de estar aqui hoje, fazendo parte dessa festa e de uma data comemorativa especial para Pinheiro. 166 anos, essa cidade maravilhosa. E assim Pinheiro segue crescendo. Como a administração que tem trabalho. Estamos aqui comemorando os 166 anos da nossa querida Pinheiro. Com muita alegria no coração, muita felicidade ao lado do nosso povo, ao lado do nosso grupo político que vem trabalhando no dia a dia para trazer mais benefícios à nossa querida Pinheiro. Estamos juntos. Felicito realizado. E, acima de tudo, agradecido. Agradecido porque, por ter passado dois anos após a pandemia, nós estamos aqui hoje, nessa comemoração de 166 anos da cidade. E muitas conquistas vieram e muitas virão. Porque exatamente esse é o nosso comprometimento da gestão. Foi aí que eu vi que não se trouxe mais nada. Canta, meu Maranhão. Canta, meu Maranhão. Canta, meu Maranhão. É a primeira vez que eu venho em Pinheiro e não tá doendo. É a primeira vez que eu venho em Pinheiro e não tá doendo. Te esqueci de vez. Agora posso me declarar. É a primeira vez que eu venho em Pinheiro e não tá doendo.